Jesus disse, Ide, façam discípulos. E se Ide, parecesse menos com um culto entre quatro paredes, e mais com uma comunidade que espalha a santidade bíblica por toda a terra. E se fazer discípulos parecesse menos com shows e apresentações, e mais com uma comunidade missionária a serviço do povo. Se fizéssemos menos eventos, produções, prédios, reuniões e programas, poderia significar menos estresse com despesas, dívidas, reuniões e arrecadação. Estaríamos mais livres para experimentar o amor de Jesus. Amar a Deus. Amar ao próximo. Libertar os cativos. Liderar servindo uns aos outros. Enviar missionários e missionárias por toda a terra. E se ao invés de fazer shows, prédios, palestras, boletins e vendas, nós fizéssemos mais discípulos. Como Jesus fez. Como Paulo fez. Como os apóstolos fizeram. Essa é nossa missão. Essa é a grande comissão. Amar ao próximo. Libertar aos cativos. Liderar servindo uns aos outros. Enviar missionários. Isso é discipulado. Isso é igreja. Amar ao próximo. E aí 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 E aí